Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou testar um gloss vegano mágico. Pois é, gente, esse povo da maquiagem não tem mais o que inventar. Eu achei, ó, esse gloss aqui, ele é mágico, ele muda de cor de acordo com o pH da sua boca e dá pra utilizar ele como lip tint, eu já gostei dessa parte. E quem me deu esse produtinho aqui foi a Lika, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês, tem um monte desses lá, gente, eu fiquei muito curiosa. A cada vez que você passa, ele vai mudar de cor, de acordo com o pH da sua boca, vamos ver. Ó, esse é o produto pra vocês verem. Ele tem manteiga de karité e vitamina E, tá, e é livre de parabéns. Ó, essa é a embalagem dele, eu achei bem bonita. Toda black, eu gosto de black. E aí, ó, o líquido dentro dele também, gente, ó, é pretinho. É igual aqueles batons antigos, verdes, é mais ou menos daquele nível. E é uma surpresa, né? Eu vou passar ele aqui agora e vamos ver qual é a cor que vai ficar dessa vez. Eu acho que ele vai ficar rosa. Melhor, já tá indo pro rosa. E vamos aguardar aí uns 5 minutinhos pra ver qual que é a cor que ele vai se transformar dessa vez. 5 minutos depois. Gente, ficou super rosinha, ó. Eu tô chocada. Da outra vez que eu tinha experimentado, ele tinha ficado tipo roxo, roxão. E dessa vez ficou bem rosinha. Lembrando que esse gloss, você consegue usar ele como lip tint. Então, vamos testar ele aí também como lip tint. Olha, ele fica... Gente, ó, tô tirando tudo. É bom. Pra vocês aí, tá vendo? Ele não passa. Ó. Tá vendo? Ele não passa. Ele fica na boca. Você consegue, né? Tirar a parte do gloss. E depois ele fica na boca mesmo como um lip tint. Já é um produtinho 2 em 1. Que a gente adora. Ai, gente, o que vocês acharam? Eu amei. Coloca aqui nos comentários. E se vocês testarem esse produto aí, conta que cor que vai ficar a boca de vocês. Já dá um like nesse vídeo. Já encaminha pra aquela sua amiga que adora esses produtos malucos. Ainda mais esse que é vegano, né? Livre de total exploração animal. E aí, se inscreve aí no canal, gente. O canal tá crescendo cada vez mais. Eu tô com várias receinhas aqui pra gravar pra vocês. E logo mais vou voltar com as receitinhas, hein? Beijinho da Mika. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto